E se daqui pra frente a gente prometesse não brigar E se eu tô diferente, pegar o tempo livre e viajar No meio de dança já tem tempo no celular Se alguém ligar a gente fecha e não vê Vou espalhar pro mundo que eu vou casar E todo mundo vai saber quem é você É só pedir pra qualquer um entender O que for que eu falo nesse momento de lazer Já reservei o lugar sem fechar o mar Já deu uma pena quando eu cresço Mas não é hora de parar pra reclamar Porque a passagem tá comprada Quem sabe que Zae pode se arrumar Não precisa muita coisa porque a gente vai ficar sem roupa Um, dois, três e já E disse vai ou se não vai nem sabe Vai pra agora Se ser um ar que vai ligar não vou deixar você falar E vou correndo pra beijar a sua boca Eu quero ficar a noite inteira coladinho com você fazendo amor Quando o sol brilhar vou te servir café da cama e donar o cobertor Pode acreditar Daqui pra frente a felicidade não tem hora Pra cá E se daqui pra frente a gente cometece não brincar Me sento diferente Pegaram tempo livre e viajar E venho de novo E todo mundo vai saber que é você Dá só um beijo pra qualquer um eternizar Fotografando esse momento de lazer Já recebi o meu Brasil em frente ao mar Jantei com a grana, me apertei, isso é comum Mas não é hora de parar pra reclamar Que a passagem tá comprada pra campo Pode se arrumar, não precisa muita coisa Porque a gente vai ficar sem roupa Um, dois, seis e já Me disse se vai ou se não vai nesse avião Se inserir um ar que vai negar Não vou deixar você falar Me vou correndo pra beijar na sua boca Eu quero ficar A noite inteira coladinho com você fazendo amor Vou só brilhar Vou te sentar o café na calma e soltar o cobertor Pode acreditar Tá aqui pra beijar a felicidade Não tem hora pra acabar Alegria, gente! Alegria, gente! Primeira música que a gente gravou Onde tudo começou, vamos lá Alonardo Eu sonhei com esse amor E agora quis De frente pra você Esperei por você Batei o meu amor E agora o que diria Basta olhar meus olhos Para perceber É tão difícil explicar O que sinto por você Basta olhar meus olhos Para perceber Que você é o que eu sempre sonhei Me faltam palavras pra falar Me falta o ar pra respirar E tudo isso eu só tenho porquê Como você Eu que imaginei te reencontrar Tá dando vontade de chorar E tudo isso eu só tenho porquê Como você Basta olhar meus olhos Para perceber É tão difícil explicar O que eu sinto por você Basta olhar meus olhos Para perceber Que você é o que eu sempre sonhei Que você é o que eu sempre sonhei Me faltam palavras pra falar Me falta o ar pra respirar E tudo isso eu só tenho porquê Como você Eu que imaginei te reencontrar Tá dando vontade De vontade De vontade E tudo isso eu só tenho porquê Eu amo você Eu amo você Se ele tá sem paciência Vim brigando contigo Não mata tua carência Vim te dando contigo Para com essa sofrência Sai, se distrai com os amigos Se vinga com inteligência Vem, vem, dá o troco comigo Se ele disser que vai sair Deixar Se ele disser que vai sair Deixar É só compartilhar comigo A localização Que em cinco ou dez minutos Eu tô no teu portal Se ele disser que vai sair Deixar Eu tô aqui pra te assumir Deixar 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 ele pagar de vilão De vilão Eu vou cuidando do teu coração Vamo aí, vamo aí Bora Eu vou fazer justiça Com meu próprio corpo Fazer mais das coisas Do que a primeira vez Se ele descobrir Ele vai ficar louco Imaginando tudo que a gente vê Essa cama tem que vai sair Da varanda Não era que ele só pra trabalhar Tão sendo louco na mesma renda E ganhando o povo que quis te enganar Porque mulher traída tem que se vingar Se ele tá sem paciência Fica brigando contigo Não mata tua carência Ele vive te dando perdi Para com essa situação Sai se distraia com os amigos Vem curtir com a gente Se liga com inteligência Um, dois, três Vai escolher Se ele disser que vai sair Se ele disser que vai sair Se ele disser que vai dormir Deixa É só compartilhar comigo a localização Que em cinco a dez minutos Tô no teu portão Se ele um dia descobrir Deixa Eu tô aqui pra te assumir Deixa 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 ele pagar de vilão De vilão De vilão Eu vou cuidar do teu coração Eu vou fazer justiça Com meu próprio corpo Vai ser mais gostoso Que a primeira vez Se ele descobrir Ele vai ficar louco Imaginando tudo que a gente vê Se na cama dele Vai ser na baranda No horário que ele sai pra trabalhar Vamos dar um troco Na mesma moeda Enganar o povo Que quis te enganar Porque mulher traída Tem que se vingar Se vingar Se vingar Se vingar Se vingar Agora é muito louco Fazer mais gostoso Se ele descobrir Ele vai ficar louco Imaginando tudo que a gente vê Se na cama dele Vai ser na baranda Vai ser na baranda No horário que ele sai pra trabalhar Vamos dar um troco Na mesma moeda Enganar o povo Que quis te enganar Porque mulher traída Tem que se vingar Se ele tá sem paciência Vai ser na baranda Me gostou? Basta te palma aí Fala, Janine Olá Olha esse pagode Explica a situação aí, pastor Para de falar que é minha ex Para de você que não se paga Para que eu já tenha namorada Escapei dessa furada e eu não vou mais voltar Para pela belésima vez Para de querer me emocionar Para que eu já tenha namorada Escapei dessa furada e eu não vou mais voltar Quem ama não se arrisca Se tem lobo na pista Você sempre é vista Nas rodas de conquista Me tira dessa lista Procura um analista E não liga mais a minha casa Pra ouvir a minha voz Porque a minha mena tá bolada Eu quero ouvir assim Agora Tanto toda hora uma sessão igual Agora já era Tentei uma moral E depois tenta ser amor desse canal Agora já era Tentei uma moral Tanto toda hora uma sessão de vral Aí sim Agora já era Tentei uma moral E depois tenta ser amor desse canal Para de falar que é minha ex Para que eu sei que você para Para que eu já tenha namorada Escapei dessa furada e eu não vou mais voltar Quem ama não se arrisca Se o maninho tá na pista Você sempre é vista Nas rodas de conquista Me tira dessa lista Procura um analista E não liga mais a minha casa Pra ouvir a minha voz Porque a minha mena tá bolada E não tem essa de nós Agora já era Tentei uma moral Dando toda hora uma sessão de vral Agora já era Tentei uma moral E depois tenta ser amor desse canal Agora já era Tentei uma moral Tentei uma moral Tentei uma sessão de vral Agora já era Tentei uma moral Dando toda hora uma sessão de vral Agora já era Tentei uma moral E depois tenta ser amor desse canal É, Fabiano Falou, falou e não deu em nada Nadinha Fraun Tava Deus acreditando do amor Quando de repente num olhar o meu mundo parou Parecia filme, coisa de cinema Mas até que enfim você chegou Tô exagerado e seu sexo Que minha vontade hoje é te chamar de meu amor Tô volando etapas Meio maluquinho Tô tão diferente do que eu sou Se estiver muito, por favor, me fala Dá um jeito, manda um parado Eu não sei pensar em mais ninguém Tá rodado os meus amigos Sem me reconhecer mais Só sei por que eu gostei Vou te ser o que disse Foi esse teu jeito Eu curto o cabelo, esse teu sorriso Esse teu calor, o jeito do beijo Esse teu carinho, esse teu goleiro A gente cachou tão bem Que eu não tenho mais pretexto pra não te chamar de amor Que eu não tenho mais pretexto pra não te chamar de amor A nova desacreditando do amor Quando de repente num olhar o meu mundo parou Parecia frio Coisa de ser minha Mas até que em mim você chegou Tô exagerado e seu sexo Que minha vontade hoje é te chamar de meu amor Tô volando etapas Meio maluquinho Eu tô diferente do que eu sou Diz aí Dá um jeito, manda um parado É que eu não sei pensar em mais ninguém Tá rodado os meus amigos Sem me reconhecer mais Só sei por que eu mudei Foi esse teu dia O cabelo, esse teu sorriso Esse teu amor, o jeito do beijo Esse teu carinho, esse teu goleiro A gente cachou tão bem Que eu não tenho mais pretexto pra não te chamar de amor De amor, um jeito do ver se tem carinho Seu corpinha de cachorro Tomei que eu não tenho mais pretexto pra não te chamar De amor, um jeito do ver se tem carinho Seu corpinha de cachorro Tomei também, também, também Que eu não tenho mais pretexto pra não te chamar Eu tava desacreditando do amor, quando eu derrepentei no olhar o meu mundo parou Parou Já leva Facilha, facilha Antes que venha o outro, leve Ei, ô, ei Pra lá e pra cá sim Ei, ô, ei Samba aí, samba aí Vem comigo pra balada, tô nem aí pra lá Hoje eu vou te puxar, vou te agarrar, vou te imediar Senza de sentimento, como se eu tira um momento Ninguém enche, ninguém a onda é se liberar É por isso que eu vou pra lá, é por isso que eu vou pra cá Gira, 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 gira e pega Se te pega, você me pega, se te pega, você me pega Que loucura, que delícia, acredita a coisa e se rolar um sinal Uma olhada que seja, puxa a garreveja, puxa a garreveja Hoje em dia no lado, como quem deseja, puxa a garreveja Puxa que puxa a garreveja Se rolar um sinal, uma olhada que seja, puxa a garreveja, puxa a garreveja Hoje em dia no lado, como quem deseja, puxa a garreveja Vem comigo pra balada, tô nem aí pra lá Hoje eu vou te puxar, vou te agarrar, vou te beijar Senza de sentimento, como se eu tira um momento Ninguém enche, ninguém a onda é se liberar É por isso que eu vou pra lá, é por isso que eu vou pra cá Gira, 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 gira e pega Puxa a garreveja Custa de sentimento, como se eu tira um momento Puxa a garreveja Hoje em dia no lado, como quem deseja, puxa a garreveja Puxa a garreveja Se rolar um sinal, uma olhada que seja, puxa a garreveja Puxa a garreveja Puxa a garreveja Hoje em dia no lado, como quem deseja, puxa a garreveja Se rolar um sinal um molhado é que seja Puxa garripeja Morte a paredinha no lago como quem deseja Puxa garripeja Se rolar um sinal um molhado é que seja Puxa garripeja Morte a paredinha no lago como quem deseja Puxa garripeja Puxa garripeja Pra lá e pra cá É mani Eu sei que não era pra gente se envolver Que não era pra gente se encontrar Cadê a mulherada? Cadê a mulherada? É coisa de pele, o lance criminoso Frio na barriga, arrepio no corpo Longe do mundo inteiro Amor do nosso É coisa de pele, o lance criminoso Frio na barriga, arrepio no corpo Longe do mundo inteiro Amor do nosso jeito Diz Afin nosso amor é mais gostoso e óbvio Proibido, escondido e óbvio Só eu e você perdido em love e destino Afin nosso amor é mais gostoso e óbvio Proibido, escondido e óbvio Só eu e você perdido em love e destino Aquele beijo e destino Aquele toque e destino Aquela sensação, aquela atração Eu e você é tudo Eu sei que não era pra gente se envolver E não era pra gente se encontrar É coisa de pele, o lance criminoso Afin nosso amor é mais gostoso e óbvio Só eu e você perdido em love e destino Aquele beijo e destino Aquele beijo e destino Aquele toque e destino Aquela sensação, aquela atração Eu e você é tudo Afin nosso amor é mais gostoso e óbvio Proibido, escondido e óbvio Só eu e você perdido em love e destino Afin nosso amor é mais gostoso e óbvio Proibido, escondido e óbvio Se só eu e você perdido em love e destino Afin nosso amor é mais gostoso e óbvio É baguinho Deixe óbvio Deixe óbvio Vou te dar uma real Amor me perdoa Pois eu sei, fui feliz Sei que não foi legal Vacilei, paguei o preço E te perdi Mas eu aprendi Que ficar se lamentando não Adianta não Dói meu coração Mas eu não vou desistir Vou conseguir Esquece isso tudo então Você vai me ouvir Pode parar Esqueça tudo o que passou Vamos acertar Dá uma chance para o nosso amor Não vou deixar Tudo se acabar Fugir de mim Não, nunca Pode parar Esqueça tudo o que passou Vamos tentar Dá uma chance para o nosso amor Não vou deixar Tudo se acabar Fugir de mim Não, nunca Vou te dar uma real Amor me perdoa Pois eu sei, fui feliz Eu fui Sei que não foi legal Vacilei, paguei o preço Te perdi Mas eu aprendi Mas eu aprendi Que ficar se lamentando não Adianta não Dói meu coração Mas eu não vou desistir Vou conseguir Esquece isso tudo então Você vai Você vai Vai, 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 vai Pode parar Esqueça tudo o que passou Vamos acertar Dá uma chance para o nosso amor Não vou deixar Tudo se acabar Fugir de mim Não, nunca Pode parar Esqueça tudo o que passou Vamos acertar Dá uma chance para o nosso amor Não vou deixar Tudo se acabar Fugir de mim Não, nunca Vamos Vamos, gente! Vamos, gente! Não, nunca Vamos aí Para de mandar mensagem carinhosa No meio da noite só pra provocar Para de falar de mim pros seus amigos Inventando assuntos pra me elogiar Para de se preocupar com os meus problemas Sua vida é corrida, tenho que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo me apaixonar Mas eu Vocês Você me aceita Pra vida inteira E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente do mundo Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá Canta junto Isso é amor Isso é amor Isso é amor Para de se preocupar com os meus problemas Sua vida é corrida, tenho que cuidar Para de se preocupar com os meus problemas Para de beijar do jeito que eu adoro Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente do mundo Isso é amor Isso é amor Eu acho que a gente se apaixonou Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente do mundo Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente do mundo Canta aí, vai Isso é amor Isso é amor Isso é amor Isso é amor Eu fui criado na rua Ela tem apartamento Vagabudo, tá noidado Tama cheia de argumento Tão vivo de um salário Que mal dá para viver Ela recebe mensada Isso é fácil crescer Tama que só quer um cara Tama que só quer um cara Seja bom de papo Seja atrapalho Que faz amor E depois conversa Que avança o sinal Sem ter tanta pressa É o nosso mundo A gente é isso aí Se o seu pai perguntar Pode responder Girando E não pra morear E se sua mãe também falar Manda lariga pra mim É o nosso mundo Eu fui criado na rua Ela tem apartamento Vagabudo, tá noidado Tama cheia de argumento Eu vivo de um salário Que volta para viver Ela recebe mensada E só faz um beijo Então a pessoa quer um cara agradável Que seja bom de papo Que seja amável Que faz amor no enfeito E depois conversa Que avança o sinal Sem ter tanta pressa Nosso mundo A gente é isso aí Se o seu pai perguntar Pode responder Que o mundo está girando Tudo está girando E não tamo nem aí Se sua mãe também falar Manda lariga pra mim É o nosso mundo A gente é isso aí Se o seu pai perguntar Pode responder Que o mundo está girando E não tamo nem aí Se sua mãe também falar Manda lariga pra mim Parece que é isso aí Não tenho grana Mas socorra Mas assim que eu lembro da vida Para sair dessa vida Escolhida Você não vai de novo Se dá bem na vida Acorda-te A sua filha É a preferida É o nosso mundo A gente é isso aí Se o seu pai perguntar Pode responder Que o mundo está girando E não tamo nem aí Se sua mãe também falar Manda lariga pra mim É o nosso mundo A gente é isso aí Se o seu pai perguntar Que o mundo está girando E não tamo nem aí Se sua mãe também falar Manda lariga pra mim Parece que é isso aí Eu não tenho grana Mas socorra rapaz Assim que eu lembro da vida Fala sério essa filha Escolhida Pra ser uma de honra Se dá bem na vida Acorda-te A sua filha É a preferida É o nosso mundo A gente é isso aí Se o seu pai perguntar Pode responder Que o mundo está girando Não tamo nem aí Se sua mãe também falar É o nosso mundo A gente é isso aí Se o seu pai perguntar Pode responder Que o mundo está girando Não tamo nem aí Se sua mãe também falar Manda lariga pra mim Não tamo nem aí Se sua mãe também falar Manda lariga pra mim Não tamo nem aí É isso aí